Tem um episódio rumoroso que o persegue, que eu preciso citar, o senhor não era dirigente do PT Nacional na época, lá da época do Mensalão, em 2005, julho, quando um ex-assessor seu, José Alberto Vieira da Silva, foi preso no aeroporto de Congonhas tentando embarcar num avião com dinheiro escondido, 100 mil dólares escondidos na cueca. Na época, o senhor disse que não tinha nenhuma relação com esse episódio, enfim, o episódio acabou não dando em nada. Já se passaram cerca de 10 anos. À luz de tudo o que aconteceu, o que o senhor tem a contar sobre esse caso aí? Primeiro que não é que não deu em nada. Eu fui inocentado pelo STJ. É, nesse sentido, todos foram inocentados, né? Não, acho que todos não. Bom, eu só sei que eu fui inocentado. Aquela tese, Fernando, que é importante a imprensa perseguir também ela, a justiça que condena, o respeito que a sociedade tem da justiça quando ela condena, tem que ser o mesmo respeito quando ela inocenta. Porque se não for assim, isso é uma agressão à ordem democrática, às liberdades individuais, ao contraditório e à democracia. Isso é uma violência contra a democracia. Eu sempre disse sobre aquele episódio, Fernando, que o genuíno estava sendo afastado, naquele renunciando à presidência do PT, que eu não tinha nada a ver com isso. Por que eu fui por tudo ou nada? Quando a pessoa não teme a sua consciência limpa, tranquila, ela vai por tudo ou nada. Eu enfrentei todos os momentos, na Assembleia Legislativa do meu Estado, que abriram o processo disciplinar, na justiça de primeira instância, quando uma condenava, a outra reavaliava, ganhei em todas as etapas. Porque eu não tinha nada com aquilo. Aliás, por que que quando uma pessoa, um assessor, eu já vi tantos assessores de senadores, de tudo. Eu já vi até assessor de senador, de família de senador, descendo no helicóptero com cocaína. Eu já vi assessor de deputado sendo preso com dinheiro e tudo. Talvez, pelo termo, tenha aparecido essa história, eu tenha carregado isso injustamente por tanto tempo. Né? Por tanto tempo. Ainda agora, quando eu fui indicado, lida, aí vem um jornal e bota. O deputado tal que teve um assessor e tal. Por que que não bota o senador tal ou o deputado tal, que foi isso e aquilo que é processado pelo Supremo? Então, foi uma mácula que ainda hoje eu carrego. E o meu esforço é ser transparente, verdadeiro. E eu estou de alma lavada, porque eu tenho enfrentado isso com a maior humildade e nunca me recusando a falar do episódio. Você pensa que eu acho ruim você fazer essa pergunta? Para mim, é uma dádiva. É a oportunidade de eu esclarecer aos internautas, a toda a sociedade brasileira, que tem determinadas denúncias que não se consolidam como verdadeiras. O senhor acompanhou o que aconteceu com os outros citados no episódio? Não. Depois do que ocorreu, eu completamente fui cuidar de mostrar a minha inocência. Nem me interessei, nem... A única vez que eu encontrei foi numa audiência na Justiça Federal do Ceará, os advogados comuns, quando eu fui prestar um depoimento de praticamente três minutos com a juíza lá na primeira instância. Então, foi um processo brutal, violência, foi uma violência aquilo que fizeram comigo em 2005. E, graças a Deus, eu só tenho vencido isso. E, graças a Deus, eu só tenho vencido.